O fluxo de processo de Business Intelligence, se você já é enterado sobre o assunto de BI, você já entende um pouco como é que ele funciona. Basicamente, nós vamos ter ali algumas fases, começando, por exemplo, pelo levantamento de necessidades. Então, antes mesmo de termos os dados, é muito importante que nós entendamos qual é o problema. Qual é o problema a ser resolvido? Ah, eu tenho os dados da Covid-19 no ano de 2020. Certo, o que eu pretendo fazer com esses dados? O que você quer fazer com esses dados? Então, o levantamento de necessidades, ele vem até mesmo anteriormente ao levantamento dos dados. Depois de levantado o problema ou a necessidade, nós passamos pela face de fontes de dados, a qual nós saberemos quais são os dados e que tipo de dados nós estamos lidando. Posteriormente, analisados esses dados e obtidos esses dados, nós vamos, então, criar um planejamento e metas a qual nós queremos chegar. O que nós vamos fazer com esses dados? Então, a pergunta inicial é o que nós precisamos fazer? Qual é o problema? A segunda pergunta seria, quais são esses dados? A terceira é o que fazer com esses dados? Onde nós queremos chegar com esses dados? Depois, aí sim, a fase de desenvolvimento, a implementação realmente com o uso de alguma ferramenta de BI para nos auxiliar nesse processo e, posteriormente, então, a disponibilização ou criação dos relatórios e dashboards para que eles possam, então, chegar realmente ao seu público final. Dentro do Power BI, como é que funciona esse processo? Nós podemos, então, criar os nossos relatórios, conectando a ferramenta aos dados de origem, a fim de explorar esses dados. Nós podemos colaborar e compartilhar, trabalhar de maneira colaborativa, publicando nossos relatórios e dashboards para que fique...